Tudo o que você precisa saber sobre febre amarela. Antes de mais nada, não entre em pânico. Se você já tomou uma dose padrão, não precisa tomar a vacina de novo. Se você nunca foi vacinado, mas visitou, vai visitar ou mora em uma área de risco, aí sim tem que tomar a vacina. Mas quais são as áreas de risco? Até 1997, as áreas recomendadas para a vacinação eram as regiões norte e centro-oeste do Brasil. A partir daí, a área de recomendação foi sendo expandida para algumas regiões do nordeste, sudeste e sul do país. Hoje em dia, em quase todo o Brasil há recomendação de vacinação, como vocês estão vendo no mapa. Só que antes de continuar falando da vacinação, deixa eu explicar rapidinho sobre o vírus da febre amarela. Ele é um flavivírus. Sim, ele é aparente do vírus da dengue e da zika. Só tem gente boa nessa família. Muitos dos sintomas são comuns a outras doenças. Nos primeiros três dias, a pessoa pode sentir febre baixa, dor de cabeça, fraqueza e vômito, e dores articulares e musculares, principalmente nas costas. Que nem eu tô com dor nas costas. Mas é de exercício. Então, os sintomas podem passar para uma sensação de melhora. Só que depois eles voltam com febre alta, pele amarelada, inflamação no fígado e rins, vômito com sangue, sangramento da pele e uma possível evolução até a morte. E o que devemos fazer sempre que ficamos doentes? Eu não sei vocês. Mas sempre que eu tenho febre, mesmo que seja baixa, eu vou para o hospital. É difícil saber qual a doença exata só pelos primeiros sintomas. Mas alguns exames feitos logo no início podem ajudar. O que não podemos é esperar evoluir para um quadro mais grave. O surto de febre amarela pelo qual o país está passando no momento é o do tipo silvestre, que é transmitido por dois tipos de mosquitos, o hemagógos e o sabetes. Como o tipo de surto de febre amarela que estamos passando é o do tipo silvestre, não somos os únicos afetados. Os macacos são hospedeiros semelhantes ao ser humano e eles sofrem tanto quanto nós, por isso não os matem. A doença é transmitida pelo mosquito. Entre dezembro de 2016 e junho do ano passado, foram registrados quase 800 casos e confirmadas 261 mortes causadas pela febre amarela. Em agosto de 2017, o governo federal deu o surto como encerrado. E do início de 2018 até 16 de janeiro, foram registrados 35 casos e 20 mortes. A maioria delas aconteceram em São Paulo e Minas Gerais. Entretanto, até essa data, mais de 400 macacos morreram pela febre amarela. A situação é preocupante? Claro, nunca é bom ter um surto de um vírus tão letal como esse. Mas repetindo, não entrem em pânico. Campanhas de vacinação serão realizadas em 76 municípios dos estados de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Os links com todas as cidades e vários mapas legais estão na descrição do post. Nessas campanhas, serão aplicadas doses normais e fracionadas. A dose normal vale para a vida toda e a fracionada por 8 anos. As duas funcionam da mesma forma, só que se você tomou a fracionada, é recomendado que tome uma nova dose da vacina. Vale lembrar que se você já é vacinado, não precisa tomar a vacina novamente. Por mais que tenham dito que após 10 anos precisaria tomar o reforço. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida sobre a vacina da febre amarela, procurem informações por fontes confiáveis, como Dragões de Garagem, Jornais de Grande Circulação, o site do Ministério da Saúde e outros. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal para ficar por dentro das notícias do mundo científico e deem o seu like para mostrar para a gente que você curtiu o vídeo. Além disso, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo para elogiar, criticar ou dar sugestões de temas. E não se esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, mandar para todo mundo e ajudar a espalhar um pouquinho de conhecimento, que a humanidade agradece. Tchau! Para de coçar o cabelo. Peraí que apareceu uma notificação no celular, por isso que, né, desculpa aí. Acabou. Tchau. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti